Você mudou a minha vida, você me fez feliz Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida, você me fez feliz Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus O que aconteceu? Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda, do lado de lá Ouvindo a voz do mestre, começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada, enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas, por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles, em grande agonia Pelo mestre Jesus, começaram a aclamar Jesus Cristo, acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz, onde está a vossa fé? Porque temer, porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada, enquanto navegamos Se levantar, enquanto navegamos Se levantam ondas, neste bravo mar Com Jesus no barco, vamos prosseguindo Sem desvadecer, ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com ele, é somente confiar Jesus Cristo, acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz, onde está a vossa fé? Por que temer, porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar É somente você confiar É somente você confiar Legenda Adriana Zanotto 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 Humilhados Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto